Abertura do Tucuna Cuidado da isca aí, ó Tamo junto Não, caralho, tô fazendo um vídeo Primeiro vídeo O primeiro Tucuna Da pescaria do Cox Com casco furado Aí, galera Peraí, vou me identificar aqui Que é o Edson Salve, galera do casco Mano, tô muito feliz, cara Trouxe esse brother aqui Pra poder vir pescar com a gente aí, né Tá eu e ele nessa captura do Tucuna E tá aí o monstro, velho Olha que peixe lindo Lindo, 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 lindo E aí, qual que é a emoção aí? Qual é a sensação dessa situação, cara? Sem palavras Peixe é top, né? Top E o que você tem pra falar pro Mila aí? Ai, Milão Desculpa aí Você não atendeu o telefone Peraí, galera A gente vai fazer umas fotos aí E mais tarde aí A gente vai estar compartilhando com vocês aí Agora é que hora mesmo? Ah, não sei Deve ser uma... Peraí, solta ainda não Que a gente vai fazer a filmagem dele aí Segura aí Daqui a pouco a gente tá junto aí Galera, espera um pouquinho Um abraço Olha, vai com a gente Que a gente vai fazer a filmagem dele Ah, não sei Que a gente vai fazer a filmagem dele Obrigado.